Olá, seja bem-vindo ao canal da WebTV Paróquia Santa Teresinha. Hoje é dia 21 de setembro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pegue a Bíblia, pegue a Bíblia. O Evangelho é Lucas. Aliás, não, perdão, perdão. É Mateus, Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que você, por que vosso mestre, come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Mais uma lição para nós. A gente vê aqui, estamos diante desse texto, que Jesus aqui chama Mateus, é um cobrador de impostos, ele chama Mateus, fala, Segue-me, é um cobrador de impostos. Era uma pessoa, inclusive, na sua época, era considerado um pecador público, uma pessoa totalmente impura e rejeitada pela religião do tempo. Jesus também toma aqui refeição com os pecadores, não só com os cobradores de impostos, mas os pecadores. Jesus tinha contato com essas pessoas, estava sempre em contato, aliás, vivia com eles ali sempre, e isso incomodava também os fariseus, por demais. Por isso que os fariseus aqui questionam, Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? E aí Jesus já fala, Não, quem está doente é que precisa de médico, não são os sãos. É? Ele fala assim, Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. E com isso Jesus quer dizer que ele quer misericórdia, ele vem para que todos tenham vida e tenham abundância, ele vem para curar e libertar, é misericórdia. Ele não veio para julgar e condenar e excluir, pelo contrário, ele veio trazer vida, resgatar a dignidade da pessoa, como ser humano e também como filho de Deus. Então, todos nós somos chamados do reino de Deus, chamados por Jesus Cristo, inclusive para uma missão. Olha que interessante, para uma missão. Então, a gente vê aqui, olhando aqui no caso de Mateus, por exemplo, Poxa, hein? O que foi que atraiu Mateus? Que Mateus se encantou por Jesus? É isso que... Essa palavra nos leva a refletir, leva você também a pensar nesse momento, você lembrar das pessoas que ajudou você a encontrar Jesus. Lembra nesse momento das pessoas, ou uma pessoa que ajudou você a encontrar Jesus, e que você ficou encantado por Jesus, quando essa pessoa anunciou Jesus para você? Você lembra da pessoa que ajudou você a fazer um encontro com Jesus, e que você se encantou por Jesus, e que Jesus transformou a sua vida, e que você procurou, inclusive, depois e continua até hoje aprofundando, e procurando conhecer Jesus, amar Jesus e serví-lo no irmão, no próximo? Olha que interessante. Esse é um ponto importantíssimo para a gente refletir, porque vendo aqui, Jesus se aproxima de Mateus e fala, segue-me. E ele se levantou e seguiu a Jesus. Ele se levantou, deixou tudo para trás, você imagina? Renuncia tudo para seguir Jesus. Olha que passagem interessante aqui, que palavra de vida para todos nós, e que nos ajuda nesse momento a refletir, inclusive entender aqui a novidade de Jesus, que transformou por dentro, que transformou o coração de Mateus, e também o seu, que você deve ter também a sua história, do chamado de Jesus a você, inclusive através de uma pessoa, que você sabe quem é essa pessoa, que um dia anunciou Jesus para você, e que você ficou encantado por Jesus. Então, veja bem, é muito importante. Se alguém, fala São Paulo apóstolo, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. É, a partir do momento que você faz um encontro com Jesus, você é capaz de renunciar àquilo que não te faz bem, não faz bem para a sua família, não faz bem para a sociedade. É, você passa a viver no espírito da misericórdia. Por isso que nesse momento nós somos chamados a pedir ao Senhor que nos ajude a buscar sempre ser misericordioso, sempre viver no amor incondicional, ser amor incondicional. Veja o nosso Senhor Jesus, Ele fala assim, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então, não importa se não somos dignos, não importa se você não é digno do chamado, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz distinção de pessoas. Então, no reino de Deus, na lógica do reino de Deus, tem espaço para todos. Não há distinção entre puros e impuros, pois todos somos pecadores e necessitados da misericórdia do Pai. Olha que maravilha. Todos somos pecadores e necessitados da misericórdia do Pai. Olha que importante. Que importante é isso? Então, vamos nesse momento pedir ao nosso Senhor e nosso Deus e nosso Pai para que todos os vocacionados sejam fiéis ao seu sim e disponíveis à missão. vocacionado à vida, batismal, matrimonial, vida consagrada, que todos sejam fiéis ao seu sim e disponíveis na missão. Ou seja, que dê o seu sim com consciência, com convicção, com responsabilidade, e livre, de uma forma livre. você dá o seu sim a Jesus Cristo livremente, servindo, assim, com generosidade e, ao mesmo tempo, se empenhando para que o reino de amor, de justiça, de paz, vai se implantando, vai se tornando, assim, transparente, tanto na sua vida pessoal, mas na sua vida também familiar e na vida da sociedade. Que bom, hein? Que momento, que palavra de vida que nós tivemos nesse momento. E nós louvamos e agradecemos o Senhor, nesse momento, por esta palavra. Com isso, eu peço, nesse momento, que desça sobre você e toda a sua família a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força, hein? Coragem, ânimo, alegria, Jesus te ama.